Expectativa em Codó para mais um Expo Codó, a de número 46. Cícero Júnior, presidente da CRIVI. Fale deste evento para a gente, Cícero. O evento, como todos sabem, que é um dos maiores eventos da cidade. Todo ano a gente procura fazer melhoras para que a festa seja cada vez mais melhor. E a Prefeitura está dando total apoio como governo do estado. Inclusive, no momento agora, a Prefeitura está terminando de fazer a limpeza com o patrol aqui. E a expectativa é muito boa. Tem várias atrações, várias empresas confirmaram a presença. Vários fazendeiros confirmaram a presença também com o problema de trazer criações para cá, para mostrar. Tem duas fazendas confirmadas para trazer boi de qualidade, P.O., para mostrar, para vender. Tem o Banco do Brasil apoiando e financiando tudo e qualquer coisa que estiver aqui no evento. De máquinas, automóveis, motos e animais. E só basta as pessoas interessarem e comparecerem no Banco do Brasil, fazer seu cadastro e comprar no momento da festa aqui. Agora, Júnior, é um evento que promete movimentar a economia da região? Promete. Como todos sabem, todo ano o movimento aqui é muito grande. A expectativa, como sempre, é a melhor possível. Neste dia 28, começa o evento? É a abertura no dia 28, com a atração das bandas locais, de todos os dias, a partir do dia 28 até o dia 2. E, no ambiente fechado, já está confirmado o Léo Magalhães para o dia 2. E tem uma grande cavalgada que vai ser realizada no dia 29, no domingo, onde a associação vai oferecer cervejas, churrasco, de graça para os vaqueiros. E nós esperamos que seja uma boa festa, uma bonita festa. Estimativo em relação a valores, de que possa movimentar cerca de quanto em dinheiro esse acontecimento? Hoje fica uma previsão difícil de fazer, porque todos sabem que a economia hoje no país não é das melhores. Então, não dá para fazer uma previsão. Eu só espero que seja boa, mas não dá para fazer essa previsão. Júnior, muito obrigado pela sua entrevista. Bom.